As vezes nem ligava, as vezes nem lembrava Que eu existia e só me guia pra você As vezes me odiava, as vezes me odiava Porque o povo de tanto te queria Como eu pude te amar Porque o povo de tanto é cheio De ao mesmo jeito que esqueci até de mim Mas isso eu sei como eu fiz As vezes sim, as vezes não Chegado sem a ligada do seu coração As vezes sim, as vezes não Você só quando eu despegue a coragem As vezes sim, as vezes não Chegado sem a ligada do seu coração As vezes sim, as vezes não Você só quando eu despegue a coragem As vezes nem ligava, as vezes nem lembrava As vezes nem lembrava As vezes sim, as vezes não As vezes sim, as vezes não Você só quando eu despegue a coragem As vezes sim, as vezes não Chegado sem a ligada do seu coração As vezes sim, as vezes não Você só quando eu despegue a coragem As vezes sim, as vezes não Você só quando eu despegue a coragem Vai para o sol undor Não chugada sem a ligada do seu coração Obrigado.